E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E galera, de volta aqui no canal com mais um vídeo de tutorial, tá certo? Galera, eu sou um tutorial bem simples, que é o seguinte, como você melhorar a imagem de um vídeo no Sony Vegas, tá certo? Pode parecer uma tarefa bem complicada, mas não é a coisa mais simples do mundo, e eu vou estar ensinando isso nesse vídeo. Mas lembrando, se você gostar do vídeo, por favor, não esquece de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar aí o sininho de notificações, tá certo? Então é isso aí, vamos parar de enrolação e vamos lá começar o vídeo de hoje. E seguinte, vamos lá então fazer a nossa melhoria aqui no vídeo que eu tenho aqui na minha track do Sony Vegas, tá certo? Lembrando, esse processo dá para você fazer tanto em vídeo de vlog, timelapse, gameplay, tudo, tá certo? Esse processo eu uso há um bom tempo já e melhora pra caramba a imagem, tá certo? Basta você usar alguns plugins nativos do Sony Vegas, que a sua imagem vai ficar bem melhor. E bom, vamos lá então. Primeiro de tudo, você importa aí um vídeo para a sua timeline, tá certo? A track aqui de vídeo. E bom, vamos vir aqui ó, vou deixar bem no comecinho aqui. Seguinte, você vem aqui ó, vou só colocar aqui para dar um zoom. Você vem aqui nesse FX, tá certo? Essa aqui é a maneira mais fácil. Tem como você importar por aqui ó, no cantinho ali, no Vire Effects, mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer por aqui que é bem mais simples. Você clica aqui em FX, que é os efeitos, tá certo? E vai abrir isso aqui tudo que é de efeitos, tá? Isso aqui é os plugins de efeitos. Provavelmente vai abrir no... vai ter essas pastas aqui. Você clica em Vegas, tá certo? Vai estar no Vegas isso aqui, tá? Que eu vou mostrar agora. Você vai colocar quatro ou cinco plugins, que é os que eu vou falar agora. Você vai colocar primeiro de tudo o Color Corrector, tá certo? Depois você passa aqui para baixo, você vai colocar o Color Curves. Só dá dois cliques que ele vai adicionando ali em cima, tá? Vocês estão vendo? Color Curves. E você vem agora aqui no finalzinho e vai colocar o Vegas Sharpen, né? Que é Sony Vegas Sharpen, algo do tipo. É o Sharpen, tá? Não tem nada demais. E você vai colocar o Levels. E depois do Levels, o Brightness and Contrast, tá certo? No total vai ser cinco plugins ali em cima, tá certo? Depois que todos foram adicionados ali em cima, o Color Corrector, Color Curves, Sharpen, Levels e Brightness and Contrast. Você dá um OK e vai abrir essa tela aqui de vira efeitos, tá certo? Tá aí. Depois que abriu aqui, eu posso aumentar um pouquinho aqui, tá certo? E bom, vamos começar aqui primeiro de tudo. O que eu adicionei foi o Color Corrector. Vamos usar ele aqui, tá certo? Vocês vão ver aqui, ó. Só vou voltar aqui no comecinho da minha timeline. E deixar bem no começo da track ali. Vou diminuir um pouquinho isso aqui. Vou deixar aqui do lado. Aqui vocês estão vendo o vídeo como que ele é, tá certo? Vamos vir aqui então, ó. Nessa primeira bajinha aqui, você vai mexer com a saturação do vídeo. Você vai... Você que decide aí. Você quer deixar as cores um pouco mais fortes, um pouco mais claras. Depois é a Gama, Gain e Offset. Esses dois aqui, eu não recomendo você mexer não, tá? Só mexe na saturação e a Gama. A saturação, eu recomendo você colocar lá por 1150, tá certo? Se você ver que ficou um pouquinho sem cor ainda, você pode colocar até 1200 ou 1250, tá? Só não mexe muito, porque senão as cores vão ficar estouradas. Tipo aqui, ó. Aí, ó. Vai ficar tipo assim, né? Dá pra ver aí que não ficou muito bom. Então deixa ele por aquela faixa de 1200, 1250. Vou deixar aqui 1220. E agora a Gama é a luminosidade do seu vídeo, tá certo? O padrão vem em 1000. Você coloca lá em 2000, vai ficar muito claro. Você coloca em 0, vai ficar muito escuro. Então você coloca aí nos 1080, por aí, né? Que fica mais ou menos... Eu acho que 1080 vai ficar muito claro. Pode colocar aí 1050, que fica mais bacaninha já. Lembrando, isso aqui você pode explorar do jeito que você quiser, tá? Você que vai escolher suas configurações aí, eu tô mostrando como eu faço, tá? Então, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Você clicando ali em cima, ó. Você vai conseguir ver como que era antes e como que ficou depois, ó. Aqui, ó. Se você quiser mudar alguma coisa, por exemplo, vamos aumentar um pouquinho a saturação. Você acha que ficou muito fraquinha a saturação? Pode ir aumentando, ó. Por exemplo, vamos colocar aí 1300, se quiser, tá certo? E aí a Gama. A Gama é uma coisa que eu, né, recomendo você não ficar alterando muito, né? Coloca aí, vou colocar 1300, que eu ainda achei que ficou muito alto ali a Gama. O próximo aqui é o Color Curves, que é o seguinte, tem essa linha aqui, tá certo? E aqui tem os canais RGB, que é o que formam o RGB, né? Que é o vermelho, verde e azul. É o seguinte, você vem aqui no Red, tá certo? Você vai ver aqui, ó, que vai, olha só. Você mexe pra cima, vai ficar muito vermelho a imagem. Você mexe pra baixo, ela vai ficar verde, tá? Ela vai começar um verde azulado ali. Então é o seguinte, eu recomendo você colocar aqui, ó. Coloca mais ou menos ali. Aqui, ó, assim. Eu deixei mais ou menos assim, ó. É nessas coisas aqui, ó, nesses dois pontinhos aqui que você mexe, tá certo? Pra alterar, ó. Vamos colocar aqui, ó. Eu achei que ficou bacaninha. Agora você vem aqui no Green, que vai ser outro, tá certo? Aquele do fundo ali é o verde, o vermelho. E esse aqui de cima é o verde. Você pode alterar aí como você quiser, tá certo? Aqui vai ficar roxo, meio que pra rosa. E aqui vai ficar muito verde. Então, vamos vir aqui, ó. Você coloca aqui. Deixa eu ver como que vai ficar. Isso vai ficar bacana, né? Aí, ó, você mexe aí como você quiser, tá certo? Vou deixar mais ou menos aqui assim. Que eu achei que ficou bacaninha. E agora o último, que é o Blue, né? Você clica ali e arrasta pra onde você quiser. Pra cá vai ficar amarelo. E pra ali vai ficar azul. Vamos só colocar aqui, ó. Tá aí, depois que você arrumou. Se você quiser deixar aí do jeito que você quiser. Se quiser deixar do meu jeito, tanto faz. E depois que você arrumou, ó. Olha como que a imagem já ficou, né? Vou tirar ali a seleção do Color Corrector do Curves. Só pra mostrar. O Curves é o que faz a maior diferença, né? Ó, olha como era. Olha como ficou. É, é uma boa diferença, né? E agora o último aí é o Sharp. O último não, né? O terceiro. E o terceiro aí agora é o Sharpen, né? É isso aqui, mano. Você não pode aumentar muito. Porque senão o seu vídeo vai ficar cagado, tá? Vou estar recomendando você deixar ali na casa dos 120, tá? Pra não deixar muito aí. Porque senão, seu vídeo ferra, tá? E o próximo aqui, vamos pro Levels, tá certo? E aqui no Levels, a única coisa que eu mexo é essas duas opções aqui. O Output Store e o Output End, tá certo? Você vai colocar aqui, ó. Eu vou deixar mais ou menos ali na faixa dos 900, mais ou menos, ó. Se aqui embaixo eu deixei 0,900, aqui em cima eu vou colocar bem pouquinho, tá? É mais ou menos o seguinte. 0,007, por exemplo. Tá aí, ó. Deve perceber que não mudou muito, só que, né? Vamos combinar que dá uma boa diferença aí no vídeo. E o próximo e último aqui é o Brightness and Contrast, que é o mais simples de todos. O que você vai fazer é essas duas aqui, ó, de cima, tá certo? Que é o brilho e o contraste, né? Vou voltar aqui tudo pro 0, porque ali não dá pra ver nada do vídeo. O contraste vai ser o seguinte. Eu deixo sempre ali na casa dos 100 e o brilho eu vou deixar um pouquinho aqui na casa do 0,020, tá? Tá aí, bem isso, tá? E é isso, galera. Tá simples aí o nosso Color Corrector, só que deu uma boa diferença aí no vídeo, tá certo? No caso eu vou tirar aqui, ó, as opções aqui, ó. Ó. Olha como que muda, hein? Ó. Olha como ele era e agora, olha como que ele ficou, mano. Deu uma boa diferença, não deu? Isso aí você pode fazer tanto em Vlog, Gameplay, Timelapse, qualquer coisa, tá certo? E é isso, mano. É uma coisa bem simples de fazer. Tem muita gente aí que tem dificuldade. Muita gente aí que faz vídeo pro YouTube e não sabe, não entende disso. Mas tá aí. Esse vídeo foi pra vocês que têm dúvida nessa parte, tá certo? E vocês estão vendo aí agora o antes e depois do vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se você curtiu, não por favor não esquece de deixar o like aí embaixo. Se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Que o like é o mais importante, né? Que é assim que o YouTube vai tá sabendo que você gosta do vídeo. E é assim que vai tá enviando mais, fechou? É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Até mais. Hoje eu fui e curte aí as Timelapses. Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.